Novos Horizontes News A terceira edição do projeto Caravana RGE retorna a Santo Ângelo. Nesta etapa, foi realizado o Seminário Regional de Educação no Colégio Estadual Missões, com professores de 12 municípios da região. Além disso, acontecem apresentações teatrais e os alunos podem visitar o Túnel da Eletricidade, que une recursos visuais e didáticos para falar de consumo e responsabilidade de energia. O projeto Caravana RGE, educando para a eficiência, está na sua terceira edição, completando 100% dos municípios da área de abrangência da RGE. Inicialmente, a gente faz o Seminário Regional para Professores, onde eles são capacitados e, em primeira mão, vão conhecer todo o projeto, o Túnel do Conhecimento, e o espetáculo teatral Viagem ao Mundo da Eletricidade, que é o espetáculo e o túnel que vão passar depois em todos os municípios. Então, os professores vêm para o seminário, que está acontecendo agora em Santo Ângelo, com 12 municípios aqui da região. Então, os professores vivenciam o projeto em primeira mão, têm as oficinas de capacitação em turno da tarde e vão, então, ser instrumentalizados, vão levar esse conhecimento aos seus alunos. Depois, a caravana vai passar por todos os municípios, levando esse projeto, então, aos alunos, para que eles se tornem multiplicadores, né, dessa ideia de eficiência energética, sustentabilidade e meio ambiente. Novos Horizontes News